O Aguiar Júnior, você tá onde, hein, Aguiar? Tá chovendo por aí, já passou a chuva? Rapidinho, Aguiar, rapidinho, porque a chuva tá comendo aqui em São Paulo e o Hamilton tá pedindo pra entrar. Fala, Aguiar, boa tarde. Oi, Bate, boa tarde pra você. Eu e o Valdirio Wagner, estamos em frente ao 8º DP aqui em São Bernardo do Campo. Passou uma chuva forte aqui agora há pouco. Nesse exato momento, uma chuvinha fina, viu? Mas pra gente poder chegar aqui foi meio complicado, porque o trânsito estava bastante difícil, justamente por conta da chuva. Mas a gente não consegue ver, olha só, a distância, um pouco mais distante daqui. A chuva ainda é pesada aqui em São Bernardo do Campo, viu, Bate? Chuva pesada em São Bernardo do Campo, comandante Hamilton. De acordo com o relato do nosso repórter aí, 5 estrelas, Aguiar Júnior, chuva forte em... na região do ABC Paulista. Você que é de São Bernardo, você que mora aí na região de São Caetano do Sul, você que mora em Santo André, alô, meu povo amigo, meu povo amado de Diadema, todo o povo da região metropolitana, vamos nos atentar aí. Você que vai pegar a estrada, seja pra descer pro litoral, seja pra subir, tome cuidado, pistas e escorregadias. E a enchente, por menor que seja o Capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Major Palumbo, é uma... é um desafio, né, Palumbo? As pessoas têm que tomar cuidado porque nenhuma enchente já começa com água na altura do peito. A enchente começa dessa maneira. Vem de fininho, parece inofensiva e, de repente, a gente não consegue escapar dela. Parece uma teia de aranha quando a chuva começa a apertar. É isso, Bate. Boa tarde pra você. Tem que tomar muito cuidado nesses dias de chuva. Nós tivemos ontem, lá na região de Pirassununga, no interior de São Paulo, mais de 130 atendimentos do Corpo de Bombeiros. Então, foi um fenômeno que aconteceu por causa de uma grande nuvem cúmulo nimbus e também com micro-explosões que causaram ali a Vendaval, que causaram quedas de granizo, quedas de árvore. E aí, agora, a gente tá aqui em São Paulo, na situação do Itaim Paulista, onde tem que ter cuidado, foi o que você falou. Não vai tentar enfrentar enchente, viu, Bate? Porque, normalmente, o carro morre e a pessoa fica lá no meio da água. Agora, Major, o senhor sabe que nós temos a estrutura do Corpo de Bombeiros, não só aqui de São Paulo, mas como de todo o Brasil. Ela tá ficando pequena diante de... As pessoas estão voltando à rotina. E agora tem muito acidente pra atender, pista escorregadia. Agora mesmo, no fim de semana, vários acidentes aqui em São Paulo. Então, quanto mais prudente for as pessoas, é melhor pra própria pessoa, que vai preservar a sua vida, e também pra outras pessoas que podem precisar de atendimento e não procuraram confusão. E eu fico chocado com a imagem que nós temos aqui, Major Palumbo. E eu quero compartilhar com o senhor. O senhor é um major do povo, o senhor fala a linguagem do povo. São meninas que arriscam a própria vida. Não sei se o senhor tem televisão, onde o senhor tá agora. Mas são duas meninas que se arriscam num carro, o nosso Edu vai colocar. Uma tá com o corpo praticamente pra fora, no vidro do motorista. A outra menina, pode encher a tela, por favor. A outra menina tá com praticamente o corpo pra fora, no vidro do carona, se arriscando ali, sabe? Não acontece um acidente, por muita sorte, por um triz. E aí elas acabam, se se arriscam, se acabam se acidentando, elas vão usar uma demanda do corpo de bombeiros que poderia atender pessoas que não estão procurando confusão. Que estão em casa e podem ter tido um mau súbito, que precisaram pegar a estrada pra resolver qualquer razão e se acidentaram. Que podem estar em incêndio, enchente, enfim. São pessoas que não têm empatia com o próximo Major Palumbo. Você não pode ficar colocando a sua vida em risco e depois ficar reclamando, né? Depois botam a culpa aí. Ai, foi cedo. Não era a hora dela. A pessoa tem que ter noção. De acordo, Major? É isso, Bate. Eu tô acompanhando o Cidade Alerta. Eu acho um absurdo também uma cena dessas, porque o motorista fica totalmente ali, às vezes, com a visão encoberta. Pode pegar uma família que esteja na calçada. Pode pegar uma moto, bater num carro. De pessoas que não têm nada a ver com uma falta de responsabilidade dessas. Então, nós estamos atendendo agora a 32 ocorrências na região metropolitana de São Paulo, nesse momento. Muitas delas acidentes de trânsito, por causa, às vezes, de motoristas alcoolizados, por causa de imprudências como essa, que a gente tá vendo aí no Cidade Alerta. Porque ela pode cair, ela pode causar ali um acidente com outras vítimas. E isso daí, pra gente, é algo que precisa ser totalmente dizimado. A gente não pode permitir que pessoas façam isso, viu, Bate? Eu concordo com você. Eu também fico indignado, porque depois os acionamentos do Corpo de Bombeiros vão ser feitos. Nós estamos de plantão, mas eu acho que não há necessidade nenhuma de ter e colocar as pessoas em risco dessa forma. É, porque se uma dessas meninas cai, o capitão, o major Palumbo, os bombeiros não conseguem, muitas vezes, descobrir qual a necessidade real de viaturas. Se precisa de uma ambulância, se precisa de duas, se há necessidade de mandar motos, enfim. E acaba mandando a demanda ali, né, melhor pecar pelo excesso, nesse caso, de cuidado. E aí chegam outros chamados a todo tempo. Os bombeiros recebem, aliás, eu não sei ainda no ranking dos maiores chamados que vocês têm, o major Palumbo, até pouco tempo atrás era a queda da própria altura. Eu fiquei até espantado. Ou seja, as pessoas caem, né, os idosos tropeçam em degrau de escada e se chama queda da própria altura. E precisam desse atendimento, precisam do suporte, o SAMU ajuda muito, é fundamental. Mas a maior parte dos casos sobra para o Corpo de Bombeiros. Queda da própria altura ainda está no ranking dos principais chamados, major? Pati, está sim, mas nós temos a cada dois minutos e doze segundos um acionamento de resgate, a maioria dos casos para acidente de trânsito. E muitas vezes motivado por imprudências de motoristas, de pedestres, de pessoas que às vezes querem fazer algo como você está mostrando agora na Cidade Alerta, se pendurar num carro, empinar a moto, fazer ali correr com o carro, com o veículo, não respeitar a sinalização. Nós estamos hoje num dia onde não tem aula. Então tem que tomar muita atenção nos bairros por causa de pessoas que estão na rua, que estão normalmente acriançadas, mesmo com um pouquinho de chuva, mas eles ficam brincando em alguns locais e as pessoas não ligam para isso. Correm, vão ser imprudentes, não seguem as regras de trânsito e acabam causando um acidente, bate. Então, dois minutos e doze segundos, um acionamento para o resgate, eu acho que é um número muito alto. Nós estamos de plantão, mas eu acho que as pessoas não precisam ter esse tipo de comportamento e causar um acidente, viu, Bate? Essa daí, infelizmente, em qualquer hora, vai cair do carro, vai causar um acidente e a gente vai torcer para que a gente possa chegar rápido e salvar a vida dessa pessoa. Olha, Major, o senhor está falando em chamados que poderiam ser evitados, né? Por exemplo, você está num incêndio no seu prédio, o problema de vazamento de gás, né? Aconteceu ali, por mais que você tome cuidado, por mais que você faça as medidas preventivas, é um acidente, pode acontecer. Agora, o duro é quando a pessoa provoca a situação, como me parece essa situação que o Hamilton está nos reportando agora. Parece que juntaram aí um monte de madeira e começaram a queimar e aí precisa designar viaturas grandes do corpo de bombeiros para apagar esse incêndio que foi provocado por alguém. Posso estar enganado, mas o que me parece é isso, né, Hamilton? Não é um fogo que surgiu por acidente, não. Não, pela imagem parece que colocaram fogo, mas acabou tomando proporções mais fortes, pôs em risco, inclusive, a edificação. Por isso que o corpo de bombeiros foi acionado aqui, olha, estão, inclusive, com um carro aqui, olha, um carro de 4.300 litros, né, chegou a vir dois carros do corpo de bombeiros. Aproveitando, você vê que o corpo de bombeiros realmente não para, né, Bate? É uma ocorrência atrás da outra, inclusive, até aproveitar e mandar um abraço para o Major Palumbo e todos os homens do corpo de bombeiros que não medem esforços para salvar vidas e atender a população. Seria uma situação, aparentemente, né, pelo que a gente entende vendo a imagem, o Major Palumbo, de que poderia ter sido evitada, né? Precisava pôr fogo nisso aí agora, gente? Né, Major? É o tipo de situação que pode ser evitada. Essas viaturas aí, mostra ali, por favor, os caminhões que estão dos bombeiros. Olha o tamanho dos caminhões. Podiam estar agora à disposição para atender outras ocorrências que não foi, por exemplo, um fogo provocado aí. Aparentemente, um fogo provocado. É uma suspeita nossa vendo aqui a imagem, não é, Major? É isso, viu, Bate? A gente acredita também que deva ter acontecido isso, mandar um forte abraço para o comandante Hamilton, sempre com a gente. E o corpo de bombeiros não para, infelizmente, por causa de ocorrências, né, que nós estamos em uma grande metrópole, pessoas que, às vezes, vão lá, não medem algumas proporções, ou um acidente, propriamente dito. Esse é o nosso trabalho. Mas se a gente puder evitar, principalmente, os locais de atear fogo, ou também, por causa, às vezes, de curto-circuitos, onde podem se alastrar rapidamente dentro de uma edificação, colocar as pessoas em risco, é muito melhor. A gente sabe que um acidente pode acontecer. E as pessoas precisam ligar urgentemente para o telefone 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, porque nós estamos de plantão, nós temos ali o tempo como fator primordial para que a gente chegue rápido no local, para tirar as pessoas dessas situações de perigo. Só que, lógico, bate, a gente não pode causar essas situações. É isso que a gente pede para os amigos aí do Cidade Alerta, para ajudarem a gente a deixar a cidade mais segura. Major, uma outra prestação de serviço que se faz necessário, nesse momento aqui no programa, são pessoas que vêm em ruas alagadas, e mesmo sem nenhuma vítima, acabam já ligando para o Corpo de Bombeiros, achando que isso vai ajudar. E, pelo contrário, isso atrapalha, porque se ocupa a linha para as pessoas que realmente precisam telefonar. Muitos chamados desnecessários e desvio desnecessário de viatura acontecem justamente pelo desespero das pessoas na hora, vendo a rua ficar completamente coberta de água. Mas não é o caso. Quando efetivamente, numa situação de enchente, como a que nós estamos enfrentando agora em São Paulo, os bombeiros devem ser acionados para não atrapalhar, para, em vez de ajudar, acaba atrapalhando a situação de vocês. Ô, Major. Olha, Bate, quando a gente tem, por exemplo, a água e chuvas mais intensas, aquela chuva volumosa que normalmente cai nesse horário do Cidade Alerta, quando a gente tem ali locais perto de córregos, de rios, são mais aí de 500 córregos e rios que cortam a nossa cidade. E isso faz com que a gente tenha alguns locais mais baixos, como é o caso do Itaim, onde tem ali o extravasamento, às vezes, da própria calha do rio. O Rio Tietê passa aí próximo. Então, no dia que chove, você tem um extravasamento normal dessa calha do rio e, infelizmente, acaba atingindo um local como esse. O que a gente pede para as pessoas é que elas não enfrentem a enchente, porque, às vezes, você não sabe o que acontece ali naquele local, se tem um buraco, se um bueiro abriu. As pessoas, às vezes, vão andar pela enchente, trazendo ali o risco de cair para dentro de um bueiro, ser tragado, literalmente, para dentro de um local onde ele vai, depois, submergir nas águas, desaparecer. E a gente sabe da dificuldade. Muitas vezes, as pessoas acabam caindo num determinado ponto e, depois, elas são encontradas a quilômetros de distância. Então, a dica, não enfrente a enchente. A gente sabe da dificuldade, às vezes, dos locais, mas é preferível que você deixe seu carro no local seguro e espere a água baixar, porque nós não temos chuvas intensas e, com certeza, essa vai ser a melhor solução para que você não se coloque em risco, viu, Batir? Tchau, tchau, tchau.